Foi um acidente aí, ó Ah, batida de moto e carro Espero que o pessoal esteja bem Ah, e foi um acidente aí, ó Por isso que estava esse trânsito todo ali em Boimirim, cara Desde o Piraporim até esse trânsito Fala, rapaziada do canal no 06 Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Henrique Sejam bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje Vamos estar aí pegando uma estradinha pela primeira vez com a NH190, né? Preciso resolver um negócio lá na praia Tá eu e meu irmão tá de igarupa aqui Hoje já veio o pacote completo Estradinha pela primeira vez e igarupa Aí tamo entrando aqui já na Imigrantes E vamos que vamos Vou mostrar aí pra vocês que muitos aí me perguntam, né? Se eu fosse pegar uma estrada aí Gravar pra vocês como é que a moto se sairia e tudo mais Então, hoje é o dia de colocar ela em teste Claro, não vou abusar muito da moto Porque, como vocês podem ver ali, ó Não tem nem 566km rodado ainda Não fiz nem a primeira revisão de mil Então, assim, não vou forçar muito a moto, tá rapaziada? Vou andar aqui bem na manha Pra gente também não ter problema Certo? Agora aqui Última parada é só litoral Que Deus abençoe nossa Nossa jornada Que nos ilumine, nos guie, nos guarde De todo acidente, de toda fatalidade De todo roubo, assalto De toda queda Que a gente consiga ir e voltar E resolver todos os nossos problemas Com tranquilidade Em nome de Jesus Amém Que o Senhor esteja à frente de tudo, Deus Em nome de Jesus, Pai Amém Rapaziada Não só eu que ando de moto Mas que anda de carro Você que é pedestre Meu, sempre antes de sair Eu não sei a sua religião Entendeu? Independente dela Sempre faço uma oração antes de sair Pedindo proteção Porque no mundo em que a gente vive Hoje em dia Tá complicado, viu? Aqui na imigrantes Moto não paga pedágio O bom é isso, né? Tem rodovias que moto Querendo ou não ainda paga Mas aqui não Vai vendo aqui, ó Já era Pô, rapaziada Tô ainda nem na metade do caminho Ainda do meu destino Mas Eu tô mantendo essa aceleração aqui, ó De 85, 90 Tô ali entre 5 e 6 mil RPM, tá? Não tô indo mais Porque o que acontece? Como eu falei Não tem ainda nem Não tem nem mil km rodado ainda A moto Então eu ainda tô no processo De amaciamento do motor E no manual Ele pede que você fique ali Até nos 5 mil giros, né? 5 mil RPM Eu tô entre 5 e 6 Não tô passando de 90 Meu irmão aqui puto Falando pra me acelerar mais Só que é foda, mano Dá dó, sei lá Vai que dá algum problema Depois do motor aí, né? A gente sabe que o prejuízo é maior ainda Mas enfim Devagar a gente também chega, né? Então É isso Ainda vamos passar pelos túneis ainda Tá marcando 49 minutos aí Mas é isso, cara É gostosinho A moto, meu Anda super bem assim É Só a parte do banco Que eu já tô sentindo já um pouquinho A bunda fica meio quadrada já No garupa também Meu irmão tava reclamando ali também Que A parte do banco ali pro garupa É um pouco desconfortável Eu acho que Você Aumentando a espuma, né? Dele Do banco Ele já Acaba ficando mais confortável Até usando uma capa aí Que o pessoal também comenta Que tem pra você poder tá utilizando nela Mas é isso De resto A moto anda super bem Tô meio que numa subidinha aqui É 90 por hora Entre 5 e 6 mil giros A motinha tá de boa Não chora E querendo ou não Como ela tem a sexta marcha Então o motor trabalha suave E o arrefecimento líquido também Que faz com que ele trabalhe Na temperatura ideal Isso aí ajuda bastante Não me condene Que eu tô sem luva, tá? Querendo ou não Quando você vai pegar a estrada O motoboy tem que usar aí Né? A motoca tem que tá usando uma luva Mas Como é algo aqui Que é só na Na praia E tá um dia mais Quente Eu acabei não Optando em usar Eu também não tenho, né? Mesmo Se eu quisesse Eu não tenho Eu preciso comprar Mas é isso, meu Estradinha é bom demais, hein? Se você tiver a oportunidade De pegar, cara Vai Porque É uma sensação de liberdade Muito gostoso De moto É a primeira vez Que eu tô pegando estrada Na minha vida Eu sempre pego com carro, né? Pra quem sabe aí no canal Eu tenho um Fiat Uno Mini Ani modelo 2006 E o chão também anda bem pra caramba Gostoso de andar na estrada Agora a moto Assim, é a primeira vez Nunca andei Nem em garupa E nem em pilotão É a primeira vez, tipo De estrada com moto mesmo Já vamos começar Desse daqui da serra Já Aqui tem que tomar muito cuidado Porque Querendo ou não, né? Exige muito do freio Se você puder usar o freio O motor também Melhor ainda Eu não sei se o Audi Tá sendo muito bom Porque, cara O vento aqui tá demais Há um zumbido No seu ouvido Aqui Tipo Direto Esse é o 80km Manta aqui O 7580 Então A gente pensa que não Mas isso daqui É uma descida, né, mano? Nossa, que lugar lindo O que é isso? Que lugar lindo O que é isso? O que é isso? Nossa, pega essa visão, rapaziada Isso é louco Eu não sei vocês quando vocês descem pra cá Mas eu fico me perguntando Meu, os caras que fizeram isso daqui Puta engenharia, meu Porque, caramba Fazer isso no meio do nada Olha Vou parar aqui pra poder Tirar uma fotinha também, pô Fazer a tambizinha do vídeo pra vocês, né Esticar as pernas também um pouquinho Mas eu vou deixar a moto ligada Olha a altura desse daqui, cara Isso que a gente tem que entrar no começo Tem mais lá pra baixo ainda Vou tirar a tambizinha aqui E já volto com vocês aí, beleza, rapaziada? A tambizinha é tirada Vamos meter marcha agora, né Até bom pra dar uma esticada nas pernas, né Porque Diretão também de moto Acaba ficando um pouco desconfortável Bom, nessas partes eu não vou ficar falando muito Só vou deixar vocês apreciarem Essas imagens lindas aqui, ó Da descida da serra Olha Cê é louco Pega a visão, rapaziada Olha Os caras pra fazer isso daqui Foram uma puta engenharia, mano Ó Cê é louco É isso Eu não vou falar mais nada Só curtem aí As imagens Esse rolezinho Beleza, rapaziada? Não, não, não Tchau, tchau. Só passarei também pra vocês uma informação, rapaziada, que é o seguinte. Meu irmão tá bravo porque, como eu não tô acelerando muito, porque, meu, a moto ainda não tem 1000 km rodados. Então eu tô amacendo o motor. No manual ele pede que até os 1000 km, você ainda ali é até os 5000 giros. Eu ainda tô andando entre 5 e 6 giros. Que tá dando em torno de 85, 90 por hora. Eu sou chato, mano. Eu sou chato e é isso. Quis vir de garupa, vai ter que aceitar. E outra coisa, ele pesa 80 e poucos quilos. 82, 83, eu peso 70, 72 mais ou menos. Então a moto, ela suporta até 150. A gente tá ali no limite, certinho. Tá andando super de boa. Claro, aqui é uma descida, então a moto você não força muito. Mas é isso, eu tô andando entre os 5000 e 6000 giros, tá? 600 km já, batemos já, rodados. Não tô passando muito dos 90 não. E é isso, só essas informações aí pra passar pra vocês, certo? E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... Vamos lá. Só vê os caras acendendo a luz no freio, aqui você tem que ter as mãos para descer, se não você perde freio rapidinho, é deixar o carro engatado e deixar ele ir, só vai mantendo o sol. Vamos lá. 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 Vamos lá.